. E o que foi que nós CHRISTISYS Jesus num mar na galileia e a nasima na Tiberia. E o PIIHO VA EN 우 usable e a whu cunoise arremate e o pane e o oito coito o carinho. E o PIIHO N Jesus O kekalimopoie, Iwa ataquane e o que é o que nós temos, O que é isso ou se você não quer dizer no Páscoa, nos Judes aqui, Ele quer dizer, Jesus, Jesus, e ele quer dizer, Jesus, Ele quer dizer Jesus, Deus, eu souoteinei, o tipo, o nome do Senhor? Não é esse hôpote, para que Jesus seja o nome dele, Jesus, Jesus, ele quer dizer, Jesus? Mas não se apaga o Senhor e não se apaga o Senhor, mas não se apaga o Senhor. E o Senhor que se apaga o Senhor, nos envolvemos. Existe o Senhor. Aperte que Jesus conquistou a palavra de Jesus, que Jesus conquistou a palavra de Simão Pietro. Aperte que Deus abençoe, vamos nos apagando. Jesus disse Pai Hazepo, Pai Hazepa é Algo disso, com o remédio do incarnation, Jesus disse Pai Hazepo, Jesus disse, Jesus disse que Jesus disse a Deus milhauu. Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Tabeco-ho tanto quanto o trabalho sobre Jesus. Fora o inferno flores avanços da terra queridos AP100 retidos e far desenvolveram a cura de diversas Yesus... Fora o формatista seja por seu lado. ...amor blevatheram por sua vida por terra que ensina que vi a faça uma irresponsável. As pessoas derrubam o que vieram Jesus em virak é para vir e terrena São-me só analisando que não vai aumentar o 침 de cor, assim como já está escrito. o tempo. Queis, a nossa vida é mais importante, e o que a gente faz com a vida. A gente faz com a vida que a gente faz com Jesus. Quem é que? Quem é o meu profeta? Como diz assim? Você vai ver a minha vida? Quem é que? Se Jesus está aqui, Se você morar em uma vida, Se você morar em uma vida. Se você morar em uma vida. e te a Jesus a coacarrar, e a ne porro quene caiu com o peu ou quene como põe.